É convidado para... com a ver, é, por exemplo, poliseiro. Vamos para o testarão como... 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 como nem então a coisa deve ser igual. Mas pronto, pois, para buscar para... para uma experiência de jornal. Ok, aqui a senhora, cá tem-me, filha, 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 filha. As minhas deltas, mas ele agora está bom. Desculpa, eu devo quieren ver. Tá oranje, oranje, voltá, hasta oranje, estonela. Olha, não parece, já está oranje? Olha... Ele... 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 relation, alunque, alunque. Aranje, aranje, aranje. Não, esse assim tá comigo pra ver, esse assim, tá bom, assim, esse é o microfone assim no original, é o microfone dele, ok, eu te vi, olha, mas aqui é o M-75, o H-S, H-S, H-M, acho que H-M, não sei, é o que é o que eu chamarei de, não? Sim, o M-75, é isso? Ah, tá bem, é a arca que tem aqui, fica muito bom, não sei, isso é porque, é a parte da terra do, do, sabe como é que fica naquele, aquele que ficou na porta, é, é, agora, se for uma cara, não, 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 não dá para o seu nome. Ok, mas olha, tá, o meu contato é muito bem, se eu já pensar aqui o vejo pra mais, eu acho que ali até nem, não, até rumo ali ao sinal, ok, tem que ter aqui, tudo isso, tem que ter aqui, mas hoje já fica bom, eu quero ter, olha, o Figueira, olha. Olá, Luiz, exatamente, é, depois que eu também tenho aqui, assim, um, no Superstar e aquele é, 23, 23, depois é, na gravação, pronto. Ok, quer ser, ok, Figueira, pronto, Figueira, eu vou utilizar ele, tá logo, a primeira aparença. Ok, senhora, eu tenho que ir à Coutureira, aí, à vizinha, e depois, eu, como digo, consigo, e, já ouviu um picadinho, um picadinho, até a ver, pronto. Ok, quer ser, alcança, esquerda, pronto, boa, boa tarde, tudo bom. Tudo bom, senhor, obrigado, caralho, tudo bom, e até a hora, muito obrigado. Nossa, Figueiras, bom dia, boa tarde, está tudo bom, está tudo belo, espero que o meu amigo também esteja aí, tudo ao contente. vou afastar aqui o rei do micro, senão, isto deve estar aí a empregaitar, não? Ah, aqui, sem sinal, sem sinal, ela estava acessada, não, bem, sem sinal, mas, está aqui. Ah, Roger, não, você aqui, está, me meteu um sinal, ok. Eu estou aqui com a antena do arame, provavelmente, deve estar surda para esse lado. Ah, Roger, eu estava aqui a fazer até um videozinho, ok, aqui dos vossos áudios, e assim, ali, o Samuel Alvarez, como, normalmente, é um assinante, ali, dos vídeos, ia levar lá, com o videozinho, para escutar, que ele disse que não, como não tinha recepção, não é, às vezes fica mais complicado, então, lembrei-me, como não custa nada, a gente meter ali, o audiozito, para os companheiros, tirar o feedback, dá para estender, oh, queijo! Olá, amigo, boa tarde, senhoras e senhores, olha, então, uma conversão do princípio do Lourdes Mara, o princípio, claro, está, no princípio do Lourdes Mara, tudo bom para aí, assim, mas eu já não digo, pronto, atento, porque, pronto, está a entender, mas, já faz, também, eu vou acertar, mas, já, mas, já, por isso, agora, é só olhar isso para mim, vou ficar olhando por lá, também, ok colega, o que é que também está a entender, ok colega, ok colega, não há uma vez, agora, 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 agora! É, Roger, grande abraço, ok, grande abraço, tudo bom, tudo belo para si, para os seus, e, 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 e uma semaninha, aí pela frente, que seja, aí, eu que traga tudo de bom, Roger, e, aí, se mais nada a ver, estou por cá, passa à escuta. Ah, ok, tá bom, ok, por isso que fôs com outro, para ir para outlas do decomm. Será há problema, ok? Tento aqui, e, e, tenta as outras. Mas, por bom tempo, eu, 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 posso pôter os circuitos, e, a gente, eu, eu me tumular, ao nosso lado. Ok, tá bom, vamos lá para o superstore, então. Ah! E aí Seu Manoel, qual é a minha sinaleta por aí, tenho aqui a Delta Lupa apontada para sul? Que sinal é que ela mete aqui, você está-me a meter 9. É grande Oscar, estou com o Superstar, ok? E com aquela muleta de 40 ou 50 kg. Vamos lá para o canal 40 aqui nesta meia rota, ok? Canal 40 nessa mesma rota, vamos ver se a coisa vai lá. Agora baixe aí agora, diga-me só um segundo, diga-me agora como é que se notou a diferença. Agora baixe um pouquinho, mas para a temporada não, hein? É o Superstar, original sem nada. Vamos lá então ao 40. Como é que é a transferência pecadores? É, Roger e Cambio, olhe, estou a fazer um vídeo, ok? Aqui do nosso, a brincadeira. Estou por cá, estou a escutá-lo com o Novo, ok? Novo Santiaguinhos, aqui na minha antenazinha de arame e o rádio só um puro rádio, ok? Sem muleta nenhuma. Estou só com o rádio, ok? Estou aqui só com o 958 GTL. Só que isto está aqui com uma aplicação, cara, que às vezes aqui uma coesinha para os canais normais, não os altos e depois também para os super altos. Faz do canal Lugo ao canal do Novo dos super altos, não é? Olha que amigo sabe, olha. É, Roger, Roger, é QSL, ok? Mas está fantástico, ok? A modulação está muito boa. Ah, no início, quando eu falei, o gajo estava, vocês deviam ter tocado aí no Dito Cujo, e estava um bocadinho robotizado, ok? Mas agora não, agora está um audiozinho muito, muito bom. Este gajo está aqui naquele buraco. Havia de desviar ali a cena da afinação do buraco aqui do Superstar, porque ele queria um toquezinho, uma treta de nada, para aí mesmo aí para a sua modulação, mas com este raio deste equipamento, é meio marado, e você sabe, não é? Ele agora volta para a esquerda, agora volta para a direita na recepção, e depois tem ali o raio do buraco, não sei para que é que fizeram aquilo, mas é só para enfregueitar, mas isto está fantástico, ok? O que é 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 o Superstar? Se andasse com o pequenino. Se não se entregar só com o pequenino e depois está rocente, não é? Vai-me buscar certinho e deitinho, não? É, Roger, é pá, não sei, eu não percebo lá muito. Ali o Victor é que tinha dito, ok? Aquilo que está por dentro, para deixar 100% ali ao meio, ok? E o de fora, é que diz ele que de vez em quando o gajo foge para a direita, ou de vez em quando foge um bocadinho para a esquerda, mas é do próprio rádio, ok? Isto aqui é do próprio equipamento, diz que é mesmo assim. Oh, capa! O que é que é que é o local? Este é o Superstar, assim. Tem um talzinho que fica lá na covinha, né? Que lá no carrozinho. Tãozinho ao meio, pronto, se estiver bem, 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 bem acertinho, sai mais ou menos na frequência. Se queres ver se é bem que estiver fora, se tu vais sintetizar com o grado, tu vais, vais para a frequência da pessoa, mas depois vai sair fora da frequência. É para tu. Este fala de emissão e refecção. Este fala de sintonia na refecção para saber se vai chegar em emissão. Enquanto o pequenino, o interior, o pequenino, este fala mais na refecção, ok? Então, se pesares o outro, no meio-dia, no gajo, digo. E depois dão as sintonias, vai sintetizar a pessoa com o pequenino, ok? É, Roger, Roger, é que é Ciela, isso está certo, ok? Está, está certo. E, pá, pronto, eu também me estou a habituar este equipamento ainda. Este equipamento era, estava a sociedade como um morto, ok? Ali o Victor é que teve paciência para descobrir o que é que funcionava. Este estava mesmo ali na parteleira já há muitos e muitos anos, até que agora ressuscitou dos mortos e está por aqui e dá para entender. E tem uma andada a divertir, ok? Aqui com esta brincadeira. Ali a basezita vendia a Lafayette, vendia ali ao Sabaladas. Não sei se você, mas você conhece, ok? Que ele no outro dia disse que esteve a falar consigo. Ali à estação roubou, ok? Ele ficou-me lá com as Itacujas e então, olhe, fiquei agora aqui com este pacarruixo, Roger. Ok, que é assim, é lógico que eu te falei com ele, eu me conto isso. Ok, que te fiz a aquisição aí da tua sua pele. Supe a paz, sim. Ok, mas também está, também está bom, ok? Agora tenho-te a comentar que estás por aí, está a passar o dia aqui. Este copo está aqui no meio-dia, estou a estar sentada aqui no meio-dia. Não copo e é mais ou menos da física, estava a estar aqui no meio-dia. Estou por aí? É um sinal muito bom, acaça. Muito bom sinal, acordar-se ao dia também. Muito bom, está a 5 segundos em segura. É, Roger, a PTT, eu até vou meter aqui no vídeo. É uma Eco Power, aquela que tem o Roger V para ESC218RV, ok? A malta reclama aqui para a Baira, está ali toda no mínimo, aquela treta lá do Eco. E pronto, já é a PTT que a gente está. Estou aqui a falar para aí quase a 50 cm da Itakuja, porque ela tem muito ganho, acapa. Eu gosto dela, ok? Porque a preenche bem a mão e um gajo vindo aqui para a cena do DX, é pá, provavelmente dá por ali mais qualquer coisita, ok? E é por aí, tenho aí uns microfones de base e não sei o quê, é pá, mas não é muito a minha praia, ok? Não é muito a minha praia, gosto de ter ali a coisada na mão. Então, Roger? Ok, Alfa. Eu quero sempre que eu acho. Eu quero sempre que eu acho. Ok, Alfa. Está bom isso? Está, sim, que isto é algo, ok? Ali o tio Figueira se perdeu-se. Ok, Alfa. O tio Figueira se perdeu-se. No fomeiro não me escutaram, não me escutava. É agora, o tio Figueira se perdeu o carro. Tá, sim. No fomeiro não me escutava. Não me escutava. Estava aqui no canal 40 ou... Estava aqui nos altos do canal 40. Ok, agora também está aqui no canal 40, portanto, o LSBs, e o que estava no RS, A gente vai vir ao dia 10, não é? Não arquece, eu. A gente, tudo, como é que ele está lá? Ele está no... é dos normais. Ele fazia ir para os altos, só subir e para os altos. E depois eu vejo o cadáver, ele vem ali a coisa para o grau 40. Mas está saindo muito bem, é que é o suguês. O que é que é isso? Não, não tem sim! Eu falo também, senhor Armário, um dentinho, porque eu quero ver aqui o... o anão, pela teoria de sequência. Ok, ratificação, vou também comentar. E então, mas depois, se reconhecer nosso botão em grande. Aqui é 4,5, 4,5. Se quero 5, não faz 5, mas está rápido, vai e dobra. Ok, então está bom. Ok, ratificação, então a coisa por aqui está boa. É o que leva, senhor Armário. Eu peço só um caminho, eu não conheço aí, eu não conheço aí, mas a direita vai e dobra, eu não conheço nada, se deve estar perto do país. Mas isso é normal, ao final. Ok, isso é normal, é mesmo assim, não é? Porque eu estou a escutar aqui, vindo para a porta, um pleio de ir para a direita, aqui. Ok, a defenda, eu estou a escutar aqui, um pleio de ir para a direita, mas eu estou a mesma coisa, eu não conheço ali, a patalha, ali quase dentro da marca de a Cante Figueira, não é? zero? Tem um novoですね. Um carro-o, tem um carro-o, um carro-o. Um carro-o, que é um carro-o? Um carro-o, um carro-o, um carro-o. Um carro-o. É, Roger, Roger, é, a minha recepção também é do Bosse Messez, está fantástica, ok? O Sr. Figueiras está mais perto, mas está com menos sinal, está-me com 5, está-me aqui a chegar com 5 e o Bosse Messez está-me a bater ali no vermelho, ok? Está no 9, ó capa. Agora estou com a muleta porque visto o Sr. Figueiras há um bocado diz que estava por ali a chegar com Santiago, eu que estava lá a chegar com Santiago, e então dei-lhe agora um bocadinho de má fui, a ver se matava a mosca, Roger? Ok, quer dizer, o que é o Sr. Figueiras? Então o Sr. Figueiras, vocês estão em frente? Mas aqui o Sr. Figueiras está, é, porque o Sr. Figueiras é a mesma coisa, que é, se há um, um do lado está bem, mas se não, é, não passa no rumo, não sabe? É, Roger, é, esta antenazita, isto é uma delta-loop, não sei se vocês estão a ver, é aquele triângulo, ok, em arame, eu vou meter no vídeo, ok? Vou meter lá, vou meter lá a passar aqui no vídeo e para vocês verem, está aqui a 2 metros de altura, mais ou menos, e pronto, você também está muito perto, não é? Você está-me aqui perto e você está-me ali do lado da montanha, porque nós temos aqui uma montanha quase com 300 metros de altura, aqui no meio, e provavelmente, mas você está indo para cima, não é? À chuva você até está bastante alto, é que já estou mais aqui embaixo, e ali para o Sr. Manuel Roriz, é que já pronto, já praticamente, aqui não, mas se fosse ali à minha torre, se calhar, com os binóculos, conseguia ver lá a antena dele, ok? Agora, agora, de resto, para si não, para si temos aqui um obstáculo, deve ser por aí. E este tipo de antenas também não tem grande ganho, ok, acho eu, isto deve ter ali para aí 3DV, no máximo, se tiver, Roger? Tchau, tchau. É Roger, o Sumanuel, o Sumanuel fugiu aí, ó Sumanuel, como é que é? É Roger, Roger, ok, ainda estamos um bocadinho distantes, não é, pá, aqui apanha uns 10, 12, mais ou menos, digo eu, não sei. Porque, apesar que eu estar aqui um bocadinho, estou mais baixo um bocado, estou aqui no balzito, não é? Se não tivesse ali, se não tivesse, isto é, eu se a subisse, provavelmente ali na torre, ali na Avanti, a torre, a ponta da antena já deve conseguir ver a sua, ok? Mas esta não, esta está, está aqui baixinho, isto é, a subir, mesmo para sul, não é? Ali para os lados de Braga e assim é que já não, não tenho obstáculos nenhum. Agora, agora aí para baixo tem um bocadinho também, mas é pouca coisa. Não há nada como uns bons ferros e mandar a antena lá para cima não ultrapassa a situação. Agora, para norte é que já fostes, ok? Para norte estou aqui na encosta, aqui na, aqui estou mesmo, faço aqui mesmo fronteira com a freguesia aqui de São Fins, e então a coisa está danada. Estou aqui no fundinho, não é? Na parte mais baixa. Se tivesse mais larra para arriba, ah, como que caralho é que isto é que era? É, Roger, Roger, e era ok, mas tenho medo que atropelo por ali os aviões, pá, já vê o que é atropel, passam a rasteira um avião. O gajo ainda cai e eu depois ainda tenho que pagar as vacas ao dono, já vê o que é, e não é nenhuma minha. Eu não sei, Rafa, não está bom, Rafa, está aí? Mesmo aí com a ajudazinha, está aí, sigo estilos aí, assim, eu quero o rolo e sigo o sinal também por aqui, se abeligo não mais. Ok, amigo, está bom, meus senhores? Está a puxar para que equipamento está a funcionar? Ok, fico satisfeito. Rafa, por isso, o gadinho, meu senhor, até logo, aguardem-se ou o rojo. Até logo, não é? Até logo, vou ver. Até logo, vou ver que o Harold está. O Harold está a estar por aí. É, Roger, estou à toa, Sr. Figueiras, é isso, olha, eu é que tenho de agradecer, obrigado por este bocadinho, obrigado por me ter, estarem aqui a aturar, e espero pela próxima QSEO. Grande abraço, tudo de bom, tudo de belo, e o vídeo vai ficar lá no YouTube, ok, aqui da nossa comunicação, a não ser que haja alguém que não queira que eu publique, se vocês não quiserem, eu não publico, se não fica por lá, e se vocês quiserem depois rever aí a situação faíssima, estejam por aí à vontade, ok. E é isso, mas nada houver, grande abraço, tudo de bom, tudo de belo, chau, chau. É, Roger, a PTT é aquelas amplificadas, ok, aqueles sabonetes de mão, que também faz por ali uma treta de um eco, e não sei das quantas, mas eu não gosto disso, ok. É o Eco Power, o White Roger Beep, ok, tem por ali o Roger Beep, e não sei o que é, mas nem sei se isso funciona, mas deve funcionar, ok, eu até volto a meter aqui no vídeo para vocês verem, vou meter também as condições ali da antena maléfica que tenho por ali, e é isso, ok, mais uma vez, grande obrigado, grande abraço, é pá, tudo em grande para os amigos, ok. É, Roger, Roger, grande abraço, chau. Agora bem, está aí a antena maléfica, está, não se preocupem que ela está afastada ali do, da média tensão, ou da alta tensão, ou lá, como é que se chama, aquela geringonça, não está afastada dos métricos, mas, mas é por aí, ok, é a antena zica de arame, está por ali o rumendo, para mostrar, porque ela não estava bem no sítio certo, e é por aí, ok, está montada numa cana de pesca, ali com os fios, presas para ali o ferro, e dá para o estúdio de Roger, e grande abraço.